Onde eu te falei Que você é tudo que eu mais quero E meu coração só tem lugar Pra você Só você Essa mistura louca de desejo E toda vez que eu te vejo Eu sei Se você não me rila A minha canção Você inspira os meus sonhos Eu lanço a solidão Toda vez que eu uso sua voz Eu sinto o curso do seu pedido Quero ser seu mundo bem com tudo Eu quero meu desejo Quero mergulhar Mas muda esse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Mas muda esse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você pra mim Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero Que meu coração só tem lugar Pra você Só você Só você Crer Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos Eu venço a solidão Toda vez que eu ouço sua voz Eu sinto o curso do seu beijo Quero ser seu mundo bem com tudo Vem Quero mergulhar Quero mergulhar Mas muda esse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Mas muda esse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero mergulhar Mas muda esse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Que eu amo você também Eu te amo você também Eu amo você também Eu amo amor Eu amo você também